Pessoal, nos últimos dias nós vimos um forte movimento de especulação com as ações da Lupa Tech e no pregão de ontem e hoje, se nós somarmos, está acumulando até o momento que eu estou gravando aqui para vocês uma desvalorização de aproximadamente 16%. É claro que nos últimos sete pregões o que a ação valorizou foi muito mais do que isso, mas é como eu sempre falo, é muito bom ter bastante cuidado porque as pessoas que entraram no começo acabam ganhando bastante, mas quem acaba comprando a ação no topo corre um sério risco de levar um forte prejuízo. E hoje parece que o mercado resolveu mirar em outra ação e as ações da Atompar estão sendo negociadas hoje a R$ 9,25 com alta de mais de 140%. É claro que isso é um movimento de especulação e é como a gente sempre fala, se você é um investidor iniciante, acredito até que o melhor a fazer é não se arriscar nesse tipo de operação. Mas caso você é um investidor mais experiente e consegue se sair bem nesse tipo de situação, está aí a informação e você pode utilizá-la da melhor forma possível. Até o próximo vídeo galera, valeu!